Salve, salve pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano, vocês estão aqui no canal Chris Gamer e voltamos aqui pessoal com o nosso garoto Mantini, jogador aqui do Parma, que vem se destacando e chamando a atenção de muitos clubes já, né pessoal? Ele iniciou sua carreira aqui no Parma e já vai sendo o cara do time. Mostrar pra vocês que ele deu uma passada no salão ali meus amigos, deu uma repaginada no visual, fez a barba ali, fez um relaxamento no cabelo, um alisamento, tá estiloso aqui o nosso garoto e mostrar pra vocês que hoje já iniciaremos com um jogo duríssimo aqui contra o Genoa pessoal. Então, nosso garoto vem bem, o problema é que o nosso Parma tá muito mal na competição. Então a gente segue aqui titular do time, né? Vem sendo destaque da equipe, jogando de atacante, a nossa posição originária é ponto esquerda, mas a gente tá jogando aqui de centroavante pra ajudar o nosso treinador, né? Então a gente já salvou a pele deles em muitos momentos nessa temporada. Vamos lá, vamos tentar fazer a nossa parte aqui. E aí eu vou fazer da seguinte maneira, né pessoal? No último dia de Motocarreira Jogador eu não postei vídeo, né? Pra gente iniciar a nossa nova série aqui, Reerguendo os Gigantes. E aí nesse vídeo aqui, pra compensar, o que eu vou fazer? Os principais jogos a gente joga aqui, a partida completa, eu mostro todos os lances pra vocês. Os jogos contra os times mais fracos, eu vou jogar as partidas, né? Mas aí no final do jogo eu mostro pra vocês os lances, né? Se a gente tiver feito gol ou não, se a gente tiver ganhado a partida, eu mostro pra vocês. Vamos priorizar aqui as principais partidas, né? Até porque tá chegando a janela de transferências, meus amigos, e tem muitas sondagens em cima do nosso garoto. Então sejam todos bem-vindos, conto com o apoio de vocês com o like e com o comentário que ajuda bastante aqui o canal. Então bora lá, vamos pra partida contra o Genoa. Vamos lá então, galera! Tudo preparado aqui na casa do Genoa. O Genoa é um clássico aqui, podemos dizer, né? É um jogo de muita rivalidade, Genoa e Parma. Então, com o apoio da torcida deles, né? Então a gente vai jogar fora de casa ali com aquela pressão. O Genoa é um clube tradicionalíssimo na Itália, né, pessoal? Pra quem não sabe, é um dos maiores campeões da Itália, hein, galera? O Genoa, muito tradicional no passado. Tá aí o nosso garoto, visual estiloso, visual repaginado. Vamos lá ver se a gente consegue começar uma sequência de vitórias, porque o nosso time tá muito mal na competição, né, pessoal? Então rolou a bola, vamos lá pro jogo. Olha, saída errada do nosso time. Boa, afastou. Nossa, o passe não foi legal ali. A gente chega, encosta, mas deu bola pra eles. Vem o Genoa, perigosamente. A nossa defesa ali. Chegou, olha o gol do Genoa. Gol do Genoa, meus amigos. A má fase continua, hein, pessoal? Bola errada ali na saída. O Genoa roubou. Avançou. Olha esse lance perigoso. A bola rolada no meio com muita categoria, o gol. Tá lá. Ele sai na frente, 1x0. Rola, rola atrás, rola atrás. Vamos lá, voltou. Vamos procurar o espaço. Dá pra bater. Vamos bater colocado. Vamos bater colocado. Que golaço! Que gol sensacional! O garoto mostra toda a sua categoria, meus amigos. Um jogo difícil. Nosso time não consegue chegar. Ele assume a responsabilidade. Pede a bola. Bate lindamente. Faz um belo gol. Olha isso. A categoria. Nossa, que estilo nessa batida. Que gol sensacional! Vibra o nosso treinador. Que baita gol do nosso Mantini. E o jogo tá tudo igual. 1x1. Olha a tabelinha. Olha a tabelinha. Vamos lá pedir bola. Ai, demorou o passo. Vamos lá pedir o nosso garoto. Avança. Opa, pediu falta. É lateral. Vamos lá. Pode se desenhar um bom lance. Vou pedir bola na frente aqui. Vem bola. Avançou. Tocou bem. Isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos posicionar aqui atrás. Vamos. Isso. Rola. Vamos procurar espaço. Pra batida. Vamos de canhota mesmo. A bola explodiu na zaga. Abertura. Vem o nosso time. Chegando. Bola rolada. Mete passe ali no meio. A zaga cortou. Olha o contra-ataque. Vamos lá. Nosso garoto passou. Bola na profundidade. Deu uma escapulida ali. Vamos apertar. Apertou e roubou. Isso, garoto. Vamos lá. É só fazer o gol. É só fazer o gol. Ele joga muito. O garoto joga muito, meus amigos. Ele é decisivo. Ele é matador. Vai salvando o nosso time. Olha a zaga. Olha o que o zagueirão fez. Ele rouba a bola. E olha a categoria, hein. Olha a categoria. Na velocidade. O passe não foi legal. Ele acreditou no lance. Roubou a bola. Está lá. Estilosamente. Vibra demais. Já é 22 gols em 15 jogos, meus amigos. O cara é decisivo. Ele é diferenciado. Vamos para o intervalo vencendo. 2 a 1. E o segundo tempo já vem. Ele já faz boa jogada. Vai organizando o time. Olha o lance. Vamos pedir aqui. Vamos pedir aqui. Vamos lá. Vamos bater para o gol de Trivela. O goleiro pegou. Só faltava sair um gol desses, né. Olha a jogadinha ensaiada. Bola nele. Ele domina. Bateu. Pegou na zaga. Vamos lá. Voltou no nosso garoto. De 3 dedos. Nossa. O garoto está com a confiança lá em cima. Olha isso, meus amigos. Ele domina. Bateu de 3 dedos. E a bola saiu. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Está passando o Vasquez. O garoto tenta dar o passe. O Vasquez recuperou. Vamos, Vasquez. Isso. Isso. Vamos para cima. Ai, ai, ai. A zaga chegou. Toca a bola. Isso. Vamos embora. Vamos trabalhando, time. Vamos trabalhando. Vamos me apresentar aqui. Isso. Rolou. Vamos bater. Vamos bater daqui. Pegou o goleiro. Sensacional. O garoto joga muito. Olha a tabelinha. A tabelinha ganhou. Saiu. Bom lance. Tem o Vasquez encostando. Bola para ele. Deu certo ainda. Vamos, time. Vamos, time. Pegou o goleiro. Olha a saída errada do goleirão. Ficou para o nosso garoto. Ele avança, protege e entra dentro da área. Nossa, que lance perigoso. Bola rolada. Ali. Vamos, Parma. Vamos, vamos. Bate para o gol. Bate para o gol, time. É gol. Está lá dentro. Para matar a partida. Será que agora a gente espanta. Essa é uma fase. Essa é uma fase, essa crise. Vai lá o nosso treinador vibra junto com os garotos. E começou com a gente ali. Fizemos um bom lance. Tocamos a bola dentro da área. Olha só que lance. Protegeu. Tocou. A saída do goleiro. E o belo gol do Parma. Está lá dentro. 3x1. Rapitou o jogo, pessoal. Vencemos. Enfim. Com grande atuação do nosso garoto. Visual novo. Deu sorte aqui. O garotão jogou muito, galera. Jogou muito. Fez dois baita gols. E participou do terceiro. O nosso Parma vence a partida. Vamos lá então rever, né, pessoal. Os golaços do nosso garoto. Olha isso. Olha essa batida. Que coisa sensacional. O cara vai mostrando, né, pessoal. Que ele está muito acima da qualidade aqui do nosso time, né. Chegou mitando. Olha essa batida. Que gol incrível aqui. E no segundo gol, né. Ele acreditou na jogada. Veio a bola enfiada. Roubou a bola do zagueirão. Que dormiu ali. Ele ajeita para direitinha. Bate com categoria. E decide ao nosso favor. Esse bug dos objetivos está ali, né. Então, olha que categoria. Ele olha o goleiro. Bate com uma frieza. Vai mostrando toda a sua categoria. E depois desse show, né, pessoal. Não poderia ser diferente. Os jogadores alegres ali. O vestiário feliz. E o nosso garoto é o cara do jogo novamente, né, pessoal. Vai sendo decisivo. Desde que ele chegou aqui no nosso Parma. Ele vai sendo o cara do time, né, pessoal. E aí, vamos ver se agora a nossa equipe engrena. E aí, pessoal. Nossa próxima partida agora será contra o Redina, né. Que é um adversário muito mais fraco. Muito inferior, pelo menos, na teoria. Aí, o que eu vou fazer, galera. Nesse jogo aqui, né. Como não é um dos adversários mais conhecidos aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar a partida normalmente. Mas aí eu mostro para vocês os lances no final do jogo, né. Se a gente tiver feito gol. Se a gente tiver ganhado. Que aí a gente vai conseguir ser mais produtivo aqui no vídeo. Então, bora lá. Eu vou jogar a partida aqui. E volto com vocês no final dela. Volto com vocês aqui no momento em que acaba a partida, galera. E o nosso Parma não consegue ter uma sequência de jogos, né, pessoal. A gente jogou bem. Mostrar aqui para vocês que o nosso time estava ganhando. O nosso garoto meteu bola na trave. Teve chance. Parou no goleirão. Vocês percebem aí que a gente foi o melhor jogador do time, né, pessoal. Mas aí a gente tomou um gol no finalzinho. Então, ó, mostrar para vocês que a gente saiu na frente com esse belo gol. Bela jogada do nosso time. Passe enfiado ali no nosso capitão Vasquez. Que meteu o cruzado para o gol, né. Um belo gol. A gente saía na frente. Depois disso, né, pessoal. A gente teve umas duas chances. Três chances. Paramos no goleiro. No segundo tempo. Metemos bola na trave. E aí não está mostrando aqui nos melhores momentos, né. O jogo está de sacanagem comigo. Eu acho que mostra só os lances. Ah, não. Tem que mostrar aqui nas defesas. Vamos ver se esse foi um lance nosso, né. A boa chegada aqui do nosso garoto. Ele bate. O goleiro faz uma baita defesa, né. Olha só. A gente dominou. Ficou pressionado ali. Bateu de canhota. O goleirão pegou. Teve um outro lance aqui também. Que eu acho que foi uma batida do nosso garoto. Vamos ver se foi esse lance aqui. Acho que foi. A gente recebeu. Bateu. E olha o goleirão. Fez uma belíssima defesa. Olha só. A gente bate, né. Jogada que é característica. E o goleirão foi bem demais, né. Teve a bola na trava aqui que não está mostrando. E aí, né pessoal. Olha isso. Olha o gol que a gente toma. No último lance do jogo. Uma arrancada sensacional. O Redina empata o jogo no finalzinho. Sacanagem demais, né pessoal. Muita sacanagem esse gol. A gente estava ganhando. Aí os caras buscaram empate no último lance. O jogo terminou. Tudo igual. Um a um. E aí pessoal. Temos uma atividade disponível aqui, né. Vamos chegando no fim do ano. Daqui a pouco vai ter uma atividade de Natal aqui pra gente fazer. É... Ler um livro, né. Sobre uma lenda do clube. Então vamos ganhar uns pontinhos aqui. Pra dar moral aqui pro nosso garoto, né. Então agora a gente vai ter um jogo aqui contra o Citadela, né pessoal. Que é um adversário bem inferior também. Bem modesto. E aí eu vou fazer dessa maneira também. Eu vou jogar a partida aqui. Vamos ver se o nosso time engrena, né. É jogo fora de casa. A gente vai com o nosso segundo uniforme. Continuamos jogando aqui de centroavante. Vou jogar o jogo. Aí como é um adversário mais inferior. Eu volto aqui com vocês no finalzinho da partida. Mostro os lances. Vamos ver se a gente consegue buscar uma vitória. E tá aí então pessoal. Final de mais um jogo aqui do campeonato italiano. E tá aí os holofotes pro nosso garoto. Porque meus amigos. O nosso garoto marca mais um gol. Ajuda o nosso Parma a vencer. Enfim, a gente começa a dar sinais de melhora, né pessoal. Depois daquele tropeço ali. Nota 8.4. Fizemos um gol ali. Tivemos outras chances. Vocês reparam aí, né. Nas finalizações o goleirão pegou. A bola passou perto. Tá aí o nosso garoto foi o cara do time. Só pra variar. Disparado o melhor em campo, né. Então vou mostrar pra vocês que no início do jogo a gente já fez um gol e um baita golaço. Olha só. A gente se posiciona, recebe e bate com uma categoria. A categoria que já é peculiar do nosso garoto, né. Ele ajeita, leva pra direita que é a boa. Bate com as características que é dele, né. Ele gosta de ser esse atacante que vem buscar jogo. Que volta pra chutar. Tá lá, marca um belo gol. Aí a gente teve outras chances, né. O time deles empatou a partida. Olha só. A falha da nossa defesa ali. A bola espirrou. Eles empataram o jogo. Aí o segundo tempo a gente vinha pressionando. O goleiro deles trabalhando, né. Teve esse lance aqui, essa falta. Que o goleiro fez uma baita defesa. A bola pegou na trave. E aí no finalzinho do jogo, com participação aqui do nosso garoto, a gente vai na linha de fundo. Toca a bola. A bola rolada pelo meio. E o gol do Parma. A gente vence, meus amigos. 2x1. Participamos dos dois gols. Fomos o cara do jogo. Mais uma vez. Só pra variar, né. E aí, meus amigos. Voltamos pra casa, então. Vamos jogar diante da nossa torcida, diante do Pisa, né, pessoal. E aí, a próxima partida é contra o Palermo pela Copa da Itália. Então, aí sim, vai ser um desafio grande. Um jogo duríssimo, né. Então, esse jogo aqui, vou jogar aqui novamente. Mostrar pra vocês os lances, né. Da partida. E aí, a próxima partida a gente joga normalmente. Vamos ver todos os lances do jogo, né. Porque aí é um jogo decisivo. Jogo de mata-mata contra o Palermo. Então, vamos lá, jogo. Com o apoio da nossa torcida. Vamos ver se a gente consegue embalar uma sequência, né. Então, bora pro jogo. Final de mais um jogo, galera. E agora vai, meus amigos. Agora vai o nosso par Mangrena. Carregado pelo nosso garoto Mantini. Mais uma grande atuação do garoto, galera. E aí, esse jogo aqui, vou falar pra vocês que foi tenso, viu. O time deles teve chance. A gente jogou bem, a gente tentou finalizar, tentou carregar o time nas costas, né, pessoal. E conseguimos. E vou mostrar pra vocês o gol que a gente fez. Um gol que Quaresma assinaria embaixo, galera. Olha só o golaço que descola o nosso garoto. A jogada trabalhada. Eu pedi a bola ali. E um três dedos. Sensacional. Um gol de trivela. Golaço absurdo aqui. Olha só. Ele olhou. O zagueiro tava na frente. Meteu de três dedos ali. Sensacional esse gol, galera. Gol estilo Quaresma. No finalzinho do jogo, a gente tomou uma pressão ali, né. O nosso goleirão salvou a pátria aqui do nosso time. Olha que baita defesa. E a gente conseguiu segurar o placar. 1x0, né, galera. Vamos rever aqui mais uma vez, porque merece, né. O garoto foi o destaque. A gente consegue mais uma vitória. E devagar vamos melhorando na tabela. E que golaço, hein. Que golaço. Quaresma. Assinaria embaixo, sem sombra de dúvidas. Olha o efeito dessa bola, meus amigos. E mais uma vez, fomos o cara do jogo, né, pessoal. Nenhuma novidade. Sempre figurinha carimbada ali. Man of the match. E agora, né, pessoal. Não tem tempo pra descanso. Isso é concentração máxima, porque teremos o Palermo pela frente. Adversário duro. E é jogo eliminatório. É jogo de Copa. Vamos lá, então, né, pessoal. Nosso garoto aí tá cansado. Vocês percebem, né. Uma sequência muito grande de jogos. E agora o Palermo aqui. Mas, pelo menos, é com o apoio da nossa torcida. É jogo em casa, né. Então, é jogo de Copa. Jogo mata-mata. Aquele clima diferenciado de mata-mata, né. Vamos lá pro jogo. E vamos em busca da vitória. Vamos lá, então, meus amigos. Rolou a bola. Jogo difícil aqui pra gente. Vamos lá, né. Vamos ver se a gente consegue a classificação. Olha o nosso time atacando ali. Bola enfiada no nosso garoto. Tá passando o Vasquez. Ele viu. Meteu. Bom passe. Grande lance. Primeira chegada aqui. Vou pedir essa bola. Vou pedir essa bola. Posicionado. Ajeitou o corpo. Bateu. A bola desviou na zaga e saiu. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Acionado na velocidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Tem chegando dentro da área. Vai. O cruzamento. O goleiro saiu. Olha o lance. Olha a bola roubada. A bola roubada. E o contra-ataque. O contra-ataque na velocidade. Vamos lá. Vamos sair cara a cara. Vamos fuzilar. Vamos fuzilar. Pro gol. Bota lá dentro o garoto. É gol de Mantini. O nosso Parma sai na frente ali. Que belo lance. Que belo gol. Uma bola roubada no campo de defesa. A gente arrancou. E na velocidade é difícil parar o garoto. Né pessoal? Na velocidade é difícil. Ele sai ali mesmo. Apertado pela marcação. Faz um belo gol. Mantini é o nome dele. Ele mostra que a sua artilharia está em dia. Está lá. Saímos na frente. 1x0. Olha o nosso garoto avançando. Vem buscar a bola. Olha aqui. Tabelinha. Aqui tabelinha. Bate cruzado. Bate cruzado. Olha o cruzamento. Gol. Golaço. Grande gol do nosso Parma. Que jogadinha sensacional. Olha isso. Começou lá atrás com o nosso garoto. Vindo buscar jogo. A inversão. Gol de carrinho ali. Me parece que foi o Min. Será que foi ele mesmo? Belo gol. É ele mesmo. Nossa atacante marca. Belo gol. Parma faz 2x0 no jogo. Vai dando um passo importante rumo à classificação. Olha o nosso garoto. Abriu bola. Vem buscar jogo. Vem bem. Bom lance. Dá para rolar ali. Vem o Min. Rolou. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Me pareceu que a bola desviou. Grande chegada ali do nosso time. Vamos ver. É. A bola teve um desvio. Olha o Palermo. Olha o Palermo. Olha a bola. Pegou o goleiro. Que baita defesa do nosso goleirão. Vem escanteio ali. A cabeçada ficou no nosso garoto. E vambora. 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 A defesa dele está desarrumada. Vamos lá. Vai sair cara a cara. É isso garoto. É isso. É só fazer. É só fazer. É só fazer. Ele não perdoou. Ele não perdoa. O contra-ataque ali, meus amigos, foi fulminante. E foi mortal. A nossa defesa tirou. Sobrou no garoto. A defesa do Palermo toda adiantada. Ele bate com muito estilo. Muita categoria. O garoto joga muita bola. Está lá dentro. 3x0. Era um grande resultado para o nosso time. E vem o time deles tentando diminuir. A gente tenta voltar para ajudar ali. Bom lance. Afastou a defesa. Nosso garoto vai lá para pressionar a zaga deles. Agora o Palermo pressiona. Vem tocando bola o time dele. Nossa. Quase deu para roubar. Vem ali. A gente volta para ajudar. Vem a defesa. Bola trabalhada no meio. Pegou o nosso goleirão. Sensacional. Defesa. Olha o contra-ataque. O garoto pediu na frente. Pediu e recebeu. Sensacional. Sensacional. Vamos lá. Avança. Na individualidade. Ele puxa. A zaga chegou. Está desgastado já. Já não tem mais fôlego para correr. Pressiona ali. O nosso time sai jogando o Palermo. E está aí meus amigos. O nosso treinador tira. O nosso garoto que fez uma baita partida. Foi extremamente decisivo com dois gols. Mas ele já estava muito desgastado fisicamente. Então o treinador aproveita a oportunidade do nosso time fazendo uma boa vantagem. A gente é substituído aqui no jogo. Vamos simular aqui o restante da partida. Vamos ver quando termina. 3 a 1. Um ótimo resultado para a gente. O Palermo diminuiu no finalzinho. Mas a gente vence com o show do nosso garoto. E avança de fase na Copa da Itália. Vamos lá então pessoal. Depois dessa belíssima vitória. Avançamos de fase aqui na Copa da Itália. E agora né pessoal. Mais um jogo aqui contra um adversário inferior. Vamos ver se o nosso time engrena. O nosso garoto está muito cansado. Eu vou jogar a partida aqui. Vou para o jogo. Aí no finalzinho da partida eu volto com vocês. Mostro os lances. Porque as duas próximas rodadas aqui. A gente tem adversários que estão na parte de baixo da tabela. E aí depois teremos um confronto direto novamente contra o Genoa. Então vou fazer mais essas duas partidas aqui. Mostro para vocês os lances. Se o nosso garoto tiver marcado o gol. Aí no próximo episódio a gente já inicia jogando um confronto direto. Passa contra o Genoa. Então vamos lá. Jogo fora de casa contra o Ascoli. Chegando aqui então galera. No final desse jogo e uma partida em que o nosso garoto a afeição dele já diz tudo né pessoal. Lamentável a partida aqui. Um jogo muito ruim. Muito truncado. Debaixo de muita chuva. A gente meteu o nosso golzinho né pessoal. Como já está virando costume. Fomos o destaque do nosso time. Mas o nosso Parma conseguiu a proeza de ser derrotado nesse jogo pessoal. Mostrar aqui para vocês. Que os caras fizeram um a zero no primeiro tempo né. Uma troca de passes ali. Muito bem feita. Saiu cara a cara. Tirou do Buffon. Ali eles faziam um a zero. Uma boa jogada. A nossa defesa vacilando para variar. E aí depois né. Já no segundo tempo. Olha só. A nossa defesa cerca. Ajeita ali o passe. Um bom passe no meio da defesa. A batida com categoria ali né pessoal. Infelizmente. Nossa defesa às vezes. Dá muito vacilo. Então bola no contrapé do Buffon. Que não tinha o que fazer. Eles fizeram dois a zero. E aí meus amigos. Aquela jogadinha ensaiada. Tradicional ali do Vasquez. Com o nosso garoto. O artilheiro dos gols bonitos. O matador das grandes áreas né. Olha isso. Olha a categoria que o nosso garoto vai demonstrando pessoal. Ele domina no peito. Olha a posição do goleiro. E bate. Aquela jogadinha. Características. Diminui né. Faz dois a um. Mas aí as estatísticas mostram né. A gente até chegou mais do que o time deles. Mas infelizmente. Saímos do jogo. Derrotado. E aí né pessoal. Antes de ir para a nossa próxima partida né. Temos aqui um evento. Uma atividade para fazer aqui né. Então vamos comprar alguns presentes de Natal. A gente está na época do Natal aqui. Estamos no fim do ano né. Vamos ganhar uma moral aqui com os nossos companheiros. Com a comunidade né. Então a gente dando aquela força aqui. Na comunidade. Nos presentes natalinos. E aí teremos mais um jogo aqui né pessoal. A gente conseguiu perder para o Ascoli. Nosso garoto está cansado. E agora vamos enfrentar a Redina fora de casa. Então vou jogar aqui. Volto com vocês no final né. Mostrando os principais lances. Se tiver gols. E aí no próximo episódio. A gente já vai iniciar. Na partida duríssima contra o Gênua né. Então vamos lá. É mais um jogo fora de casa para a gente. Vamos ver né. Se o nosso Parma se recupera novamente. E aí pessoal. Estou voltando aqui com vocês então. No finalzinho do jogo. Em que o nosso garoto é substituído aqui meus amigos. E deixamos a nossa marca duas vezes. E dois golaços sensacionais galera. Vamos ver aqui. Se vai dar para a gente ver os lances né. Se vai dar para ver. Ah não deu para ver galera. Não deu para ver. O nosso treinador tirou a gente ali. Porque a gente estava bem cansado. Mas a gente fez dois gols. Dois gols sensacionais. Que sacanagem. Não deu para mostrar aqui. Então termina o jogo aqui. 5 a 2. O nosso time goleia né. É. Não vai ter os lances da partida. Infelizmente. O nosso treinador fez a substituição. Mas está aí né. O vestiário comemorando. Enfim. Uma belíssima vitória. Com o show do nosso garoto. Mais uma vez. Fomos o cara do jogo né pessoal. Já virou figurinha carimbada. O nosso garoto é o artilheiro do time. Está com muita moral. Enfim o nosso treinador. Voltou a colocar o bufão no gol né. Não sei por qual motivo ele não estava colocando. Mas o que importa é que a gente venceu. E aí a gente começa uma recuperação na tabela. E aí pessoal. Mostrando a classificação aqui para vocês. Então o Benevento está na liderança. O Gênua está com 39 pontos. O Cagliari 36 né. São os melhores times. E aí o Palermo lá em cima também. E o nosso time começa a se aproximar do pelotão de cima né. Enfim a gente consegue uma boa sequência de resultados né. Tivemos alguns tropeços. Mas vencemos a maioria dos jogos do episódio né. Enfim um episódio com saldo extremamente positivo. Mas é aquilo né pessoal. A nossa parte aqui. O nosso garoto está fazendo. Então depois de 20 rodadas. O nosso time está com 9 vitórias. 3 empates e 8 derrotas. Uma campanha muito irregular né. Mas estamos chegando aqui no pelotão de cima. E estamos apenas a 4 pontos do G4 meus amigos. Então dá para sonhar sem sombra de dúvidas com o nosso acesso. Então vou mostrar aqui para vocês as estatísticas. Em que o nosso galheiro. O galheiro não. O nosso garoto né. É o artilheiro disparado do time da competição né pessoal. Incríveis 27 gols em 20 jogos né pessoal. O garoto está jogando muito. E aí né galera. Outra coisa que eu vou fazer. A gente está com 76 de overall. A gente tem pontos de habilidade para mexer ali. Mas eu não vou upar o nosso jogador mais nessa temporada. Então 76 aqui para a segunda divisão da Itália. Eu acho que está bacana. A gente está conseguindo se destacar. Jogar bem. E aí na próxima temporada eu gasto todos os pontos de habilidade né. Aí a gente evolui. Vamos tentar manter um padrão né. A cada temporada que for passando. A gente vai evoluindo. Até porque o nosso garoto está apenas no início de carreira né. E não faz sentido a gente upar ele no máximo. Já deixar ele muito bom. Muito apelativo né galera. Então espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Então modo jogador volta em peso aqui né. Então semana passada eu postei apenas uma vez. Essa semana volta a programação normal do canal. Então quem não sabe a programação do canal. Vai na aba de comunidades que eu já mandei lá. Está tudo dividido certinho pessoal. Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Agradecendo demais. Principalmente aos novos inscritos que estão chegando. Sejam todos bem vindos. Agradecendo também o feedback positivo de vocês nos últimos vídeos. Isso anima bastante a gente. O nosso trabalho né pessoal. Então vamos fortalecer. Se inscrevam no canal. Compartilhem com seus amigos. Vamos bater os dois mil inscritos. E vamos tentar né pessoal. Até esse finalzinho de ano aí. Será que a gente consegue chegar aos cinco mil. Esse é o meu sonho. Então todo mundo que está vendo o canal. Está vendo os vídeos. Está gostando. Compartilhem os vídeos com um amigo de vocês pessoal. Para ajudar a gente a crescer aqui. E aumentar os nossos inscritos meus amigos. Então vou ficando por aqui nesse episódio. Agradecendo a todos vocês. Um abração. Fiquem bem. Falou. E fui.